Hoje, eu vou mostrar pra você uma experiência de física surpreendente. E essa experiência você pode fazer em casa, porque só vai detergente e corante. Se você não tiver corante, dá pra fazer com gelatina. Aqui eu tenho dois beckers. Se você não tiver em casa um becker, você pode usar um copo comum. O importante é que um entre no outro com bastante folga, igual esses dois aqui. Eu vou encher o becker de dentro com água e pingar algumas gotinhas de corante branco, que pode ser substituído por leite. Próximo passo é encher de detergente incolor esse bão entre um becker e outro. E agora eu vou fazer três misturas de detergente com corante nesses copinhos aqui. E agora chegou a hora da experiência. Eu vou pegar uma pipeta, se você não tiver uma pipeta pode ser um conta-gotas, e vou colocar uma gotinha de cada cor aqui dentro do detergente. Antes eu só vou colocar uns prendedores pra estabilizar o becker do bico. E agora chegou a hora de eu dar uma viradinha no becker de dentro, pra misturar as cores. Você pode ver que as cores já se misturaram um pouco, inclusive o azul e o amarelo já estão verdes. Só que dá uma olhada no que vai acontecer quando eu desvirar o becker do meio. E agora eu sei que você vai me perguntar como é que pode as cores se misturarem e depois se desmisturarem. Na verdade essas cores nunca se misturaram. O que aconteceu foi que elas ficaram em camadas diferentes. E isso foi possível por causa do detergente. Porque o detergente é um líquido muito viscoso. E o que significa dizer que o líquido é viscoso, que é muito viscoso? Significa que ele é grosso. O detergente, por exemplo, é muito mais viscoso do que a água. Pra gente ver isso de uma forma bem clara, eu peguei duas bolinhas de gude. Aqui tá cheio de detergente, aqui tá cheio de água. E você vai ver como no líquido mais viscoso, a bolinha tem mais dificuldade pra se mexer. Olha só. Você pode perceber que não só a bolinha desceu mais rápido na água, como até ela deu uma quicada na água. E o que isso tem a ver com a nossa experiência? Assim como a bolinha de gude tem dificuldade de se movimentar dentro do detergente, o corante misturado com detergente também tem dificuldade pra se movimentar. E aí acabam formando camadas de cores diferentes. A gente tem a impressão de que elas se misturaram, mas não. Elas ainda estão ali separadas. E na hora que a gente desvira, elas voltam mais ou menos na posição original. Mais experiências como essa aqui. Você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Eu sei que muita gente vai me perguntar se dá pra usar o detergente. Afinal de contas, a gente usou um terço de pote de detergente aqui, se dá pra reusar esse detergente. O da experiência, daqui dessa parte, dá. Mas esse aqui, que tem um corante muito forte, é melhor você não usar. Também aqui usou só umas gotinhas, só um pouquinho. Porque se isso aqui cai na sua roupa, já era. Mesmo ele estando misturado com detergente, vai manchar. Essa parte aqui não, o corante tá bem fraquinho. E eu tô deixando aqui embaixo, duas experiências bem legais, dessa mistura de líquidos. Desse lado aqui, eu tô deixando o mini vulcão submarino. Uma experiência bem legal, que também dá pra fazer em casa. E desse outro lado aqui, uma bem mais difícil de fazer em casa. Mas com resultado muito doido, que é a experiência do camaleão químico. E aí E aí E aí E aí E aí